Ô, 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 alegria! Mais um dia na fronteira. Galera, tô indo aonde? Tcharam! Paraguai. Hoje é uma terça-feira e eu estou indo à tarde. Galera, salve, salve! Eu estou super feliz aqui na Tripsi Fronteira. Olha que céu maravilhoso e olha, gente, um feedback bem legal aqui de uma seguidora que eu amei e estou deixando aqui para vocês, falando sobre aquela barraquinha de lençóis que eu sempre indico para vocês. Olha que depoimento! Olha só, estou aqui de carona, estou indo pegar a minha amiga Marinês e vamos ao Paraguai. Nossa, tem um carro aqui do lado que ele não saiba para um convô ou um contorno. Vai para um lado, vai para o outro, meu Deus do céu! Então, vamos lá, né, Galera? Galera, hoje tá feio para fazer broguinho hoje, hein? Broguinho hoje, hoje a língua tá travada. Não vai de jeito nenhum, porque terçou, né? No terçou eu não tô acostumada a ir no Paraguai, assim. Então, tenho que me preparar psicologicamente. E aqui, daqui uns dias a gente vai viajar, né? E aí, tem que levar umas coisinhas, né? Já viu? E eu quase não vou lá no Paraguai, vou pouco. E aí, os amigos convidam ainda a gente para ir? Aí não tem jeito, não. Aí tem que ir. Tem jeito. E hoje nós vamos falar de dois assuntos no Paraguai. Primeiro assunto, gente, pneus. Muita gente me perguntando sobre pneus. Então, eu vou numa loja mostrar para vocês pneus no Paraguai. É proibido? É. Galera, se parar na aduana, perde, tá? Se tiver na roda do carro também pode perder. Se tiver trazendo pneu, pode perder. Mas, assim, eu vou mostrar para vocês só por curiosidade os pneus e uma loja de pneu bem bacana no Paraguai, tá bom? E aí, vocês vão tirar as conclusões de vocês. E o segundo item, a minha amiga marinês me falou de uma loja de perfuminhos chineses e perfumes árabes, que são inspirações em perfumes importados. Então, nós vamos nessa loja, porque o preço dos perfumes, galera, são 7 dólares, 6 dólares e 50, 7 dólares. Então, se o vídeo ficar muito longo, nós vamos fazer ele em duas partes, tá? Então, hoje eu vou falar sobre os pneus, que as pessoas me perguntam muito, tá? E vou falar sobre essas inspirações de perfumes também, onde nós encontramos, tá bom? Então, fica a diquinha para vocês. Fiquem até o final. E se vocês curtem esse canal, deixa um like, um joia, se inscreve e encaminha para muita gente. E deixa um feedback aqui, que é muito importante o feedback de vocês. Enquanto isso, vocês estão vendo aí as imagens da aduana, do entorno da aduana neste dia. E enquanto vocês ficam ligadinhos nessa muvukinha para atravessar a aduana e a ponte, quero que vocês vejam esse depoimento dessa moça, galera, que eu achei bem curioso e bem pertinente, que ela tinha medo de ir ao Paraguai, porque as pessoas diziam que os paraguaios iam arranjar confusão com ela, ela ia puxá-la pelo braço, ia chamar a polícia, então ela tinha uma outra visão do Paraguai. Mas que agora ela está bem tranquila em relação a vir a Foz do Iguaçu e ao Paraguai. E da próxima vez que ela estiver em Foz do Iguaçu, ela vai visitar o Paraguai. Quantos mil motoqueiros tem? Até que em cima da ponte não tem trânsito mesmo, não, né? Tá tranquilo. Tá truncado lá atrás e truncado lá na frente, ó. Treva. Ei, Paraguai vai de guerra, hein? Já atravessei muito essa ponte aqui a pé lá, produzido de 1996. Eu também, meu Deus. Fazia faculdade à noite, né? Trabalhava aqui o dia inteiro, atravessava essa ponte a pé. Animada. Nossa, de chuva e de sol, meu Deus do céu. Então eu fico muito feliz de estar trazendo para vocês essa vida real, de uma moradora de Foz do Iguaçu, há mais de 35 anos em Foz do Iguaçu, e desmistificando tudo isso que acontece na tríplice fronteira. O que eles são? Eles são perfumes indianos? Não, é da China. Ah, é réplica chinesa? Porque tem réplica indiana, né? Também. Aqui no Shopping del Este, eu vi réplica indiana outro dia. É? Chegando ao Paraguai, então galera, sem mais delongas, vamos direto à loja de pneus. Olha, aqui já tem propaganda de loja de pneus aqui, mas nós vamos numa outra loja, tá? E galera, essa loja que nós vamos, ela é bem aqui no microcentro. Eu achei que ela era lá pra cima, eu fui porque eu não tinha o endereço dela direito, nem o nome. E eu descobri aqui, ó, Império Pneus, galera. Tô deixando aqui pra vocês os comentários sobre essa loja, as avaliações e a localização. Olha só, você passa o rio aqui, ó, essa partezinha azul, logo pra frente, passou o microcentrinho aqui, ó. Você pega a Rua da Americana, atrás da Rua Americana, atrás da Casa China, você vai encontrar essa loja aqui, ó, Império Pneus. E eu fiz um vídeo pra vocês bem bacana nessa loja, pra vocês terem uma ideia de preços de pneus que vocês sempre me perguntam. Lembrando que, galera, se vocês estiverem com pneu na duana, na ponte, vocês perdem, tá bom? Mas é só uma dica pra vocês. Então, bora matar a curiosidade sobre os precinhos, que o que vocês gostam de ver é preço. Eu até passei em outras lojas, mas como eu tinha ouvido falar dessa loja, eu vi nela porque é bem completa. E aqui fica pra você o nome certinho da loja, tá? Embora tenha rodado em muitas outras, essa loja aqui achei bem bacana, fácil de achar, ó. Ela é paralela à Rua da Americana, é atrás da Rua da Americana. E olha o estoque, galera. Eles têm muitos pneus aqui pra todos os tipos de carro, entendeu? Então, eu achei bem curiosa a loja, uma loja pequena, mas eles têm muita mercadoria e, ó, super tranquilo, tá? Você chega aqui, você já para o carro aqui, ó, pertinho e vai ser muito bem recebido aqui nesta loja. Pessoal, bacana. Fala em português, tem brasileiros aqui também. E você vai encontrar toda infinidade de pneus. Eu vou especificar pra vocês um pouco mais sobre isso. Então, eu tô aqui com o Omar, da Império Pneus, e ele vai falar um pouquinho pra gente aqui sobre preços de pneus mais em conta, esses mais comuns do dia a dia, carros mais populares, né? A gente vai passar aqui bem rapidinho um aro 13, 14 e um aro 16. Tá, aro 13, aro 14 e 16. O aro 13, por exemplo, um 1657013 e um 1757013, varia aí de 25 a 28 dólares. 25 a 28 dólares, o aro 13. Isso, que iria mais ou menos uma média de 140 reais. 140 reais, legal. 140, 150 reais. Sim. O aro 14, eu tenho opções a partir de 28 dólares, que daria 143 reais. Aro 14, 28 dólares, 143 reais em média. Isso, lembrando que é a partir desse valor aí, dependendo da medida da pessoa, a gente passa pelo WhatsApp, as opções, os valores, bem certinho. Certo. Então, eu vou deixar o contato pro pessoal naquele cartãozinho que você me falou, e ali eles conseguem falar com vocês direto aqui. Isso. É sempre o que eu gosto de fazer. Obrigado, seja bem. Fazer bem isso. Então, tá jóia. Só pra terminar que eu falei. É, agora eu vou mostrar ele meio de longinho aqui, que ele falou que não queria aparecer, mas... É, não, é mesmo. É que eu tô meio acabado, tanto trabalho, tanto cansado. Mas aqui é a hashtag Vida Real, e o pessoal gosta de acompanhar o nosso canal por conta disso, que é bem pé no chão mesmo. Bem realista. Bem realista, é isso aí. O aro 16, só pra complementar, que a gente tinha falado no vídeo, o aro 16, 255,16. Que é a original do Corolla, do Civic e alguns outros veículos, a partir de 35 dólares. 180 reais, mais ou menos, com o máximo de 200 reais. É isso aí, galera. Então, fica aqui, ó, com a Império. A minha amiga tá sentadinha aqui, ó, que ela vem comigo, tá esgoalepada de cansada ali, ó, mas... Aí também. Então fica aí, ó, a dica pra vocês, tá? Valeu. E vindo pelo canal de vocês aí, a montagem é gratuita, tá? Olha aí, tem até essa diquinha aqui pro canal, então, galera. Super gente boa aqui, Omar. Valeu, viu? Valeu, beleza. Galera, e no Brasil, em média, olha só, 300 reais. E no Paraguai, esse pneu, 25 até 28 dólares. Isso eu queria mostrar pra vocês, porque vocês gostam sempre de ver os preços. Olha esse outro pneu aqui, no Brasil, em média, de 430 reais, o modelo, 205,55, aro 16. E no Paraguai, em média, de 35 dólares. Mais ou menos aí, uns 180 reais. Então, pra vocês verem a diferença de preço e como compensa. Lógico que tem que consultar. E eu queria mostrar pra vocês, galera, que aqui, ó, você vai com o pessoal da loja até o local onde eles fazem a troca dos pneus, tá? E você acompanha ali esse moço com a moto, ele te leva. E no local, você tem um lugar pra você ficar sentadinho ali de boa, assistindo numa televisão, tomando um cafezinho, uma água, enquanto eles fazem o serviço pra vocês. Então, você que mora aqui no Paraguai, na Tríplice Fonteira, fica a diquinha, tá? E aqui nós já estamos chegando no estacionamento do Shopping Cell, na Cell, onde nós vamos ver alguns perfuminhos, alguns eletrônicos. Galera, eu tô aqui no estacionamento do Shopping Cell, como diz minha amiga Marinês aqui. Agora nós vamos se exibir, né, Marinês? Olha, a Marinês tá aqui baixando no celular, ó. Tá vendo as compras, disse que ela vai comprar meio bilhão de dólares aqui agora. Gente, olha como é que são os prédinhos aqui, ó. Vou mostrar pra vocês ali. Olha lá, ó. Esse estacionamento é bem pequeno aqui, e é todo rodeado de prédinhos aqui, ó. E nós vamos ali, ó, na Cell, e nós vamos lá no Jebai também. A Marinês queria perfume da Brands Collective, hein? Uhum. Marinês, deve ter o precinho embaixo deles, dá uma olhadinha. Você tem a... atrás, aqui, ó. Sete dólares. Ih, acho que a gente não precisa nem ir lá, hein, Marinês? É o mesmo preço? É o mesmo preço daqui? Lá é R$6,50. Ah! Quer dar uma olhada lá? É, olha esse aqui. Esse aqui é bem... Aqui você também tem, ó. São todos... Olha, ok. E sei... Similares réplicas. Então, esse aqui é pra quem pediu. Olha aqui. Ok. Gente, R$10,00. É a réplica do CKB. Olha a réplica do ISEI. R$10,00. Esse aqui é réplica do ISEI. Aham. Galera, e antes de irmos na outra loja, olha no Brasil, R$360,00 até R$380,00 o CKB. No Paraguai, ele é quase metade do preço e a réplicazinha dele, gente, R$10,00. O mesmo acontece com o CK1, que é o perfume unissex da Calvin Klein. De R$360,00 mais ou menos a R$380,00. É metade do preço do Paraguai, no Paraguai, o original. E você encontra as réplicas por R$10,00. O ISEI, olha, esse que eu amo e sempre falo, né? No Brasil, ele chega a custar R$600,00 e a réplica dele também, em torno de R$10,00 aqui na CEL. Réplica grande, tá? E nós vamos ver as menores. Olha como eu disse pra vocês num site brasileiro. O ISEI, R$609,00. E no Paraguai, ele custa metade do preço original. Aqui nós vamos dar um giro pela CEL. E vou mostrar pra vocês, talvez no próximo vídeo, que nesse não vai dar, porque vai ficar muito longo, os outros perfumes. Olha aqui, galera. Olha esses patinetes aqui, que é muito vendido e muito procurado. Não sei se na sua cidade tem muito uso, mas aqui o pessoal tem apostado bastante nesse tipo de veículo de locomoção. E o precinho, galera, R$325,00. Uma média de R$1.625,00 aqui na CEL. E olha, é abaixo da cota. Então, se você pergunta se dá pra levar, é abaixo da cota, né, galera? Olha o precinho disso no Brasil, mais ou menos, em média de R$4.740,00. Foi o preço que eu encontrei até esse valor, R$4.740,00. É um disparate, muita diferença de preço, não é? E passando aqui pela parte de televisores, a gente fica fascinado com essas imagens. E olha os precinhos que eu trouxe pra vocês. R$480,00 de 65 polegadas M-Tec, galera. Uma super TV com Bluetooth, Android e Smart TV M-Tec por esse preço. Olha essa aqui, então. Smart TV JVC de R$129,00. R$645,00. Aqui já uma Samsung LED 55 polegadas, pra você que gosta de uma super TV, R$460,00, R$2.300,00. Todas elas dentro da cota. Lembrando vocês que a cota é R$500,00. Geralmente, esses eletrônicos grandes, assim, eu não costumo comprar no Paraguai. Eu pego promoções no Brasil e acabo comprando. Mas me diz aí, você acha que vale a pena? Agora, ar-condicionado com esse calor é indispensável aqui na região da Triplice Fronteira. R$499,00, R$2.495,00. Um de 18.000 BTUs da marca Speed aqui no Paraguai. Olha só, Speed, essa marca que a gente encontra na Cell. Esse aqui, R$12.000 BTUs, R$315,00, R$1.575,00 na Cell. Vamos no Jebai ver o Brancoletion da Marinês. Ai, a rua tá tranquila? Vem, Marinês. Olha as banquinhas aqui. Vamos lá passear. Marévigold. Sai da rua que passa por cima. Eita, nós. Vamos que vamos, olha. Nós estávamos meio perdidos aqui no Jebai, porque a Marinês não sabia muito bem onde era a loja. Mas nós fomos perguntando, porque diz o ditado, quem tem boca vai a Roma. E nós encontramos a loja a partir do boca a boca, porque nós não tínhamos pesquisado. Essa diquinha eu vou mostrar pra vocês no próximo episódio, porque agora eu vou deixar uma dica de Foz. Que é o Catuaí Paladium da Avenida das Cataratas, que é o maior shopping aqui de Foz do Iguaçu. E eu vou mostrar pra vocês o restaurante Coi. Lembrando que esse canal não tem parceria com lugar nenhum. E é sempre lugares que eu gosto de frequentar. E eu gosto de fazer minhas refeições. Então eu sempre deixo uma diquinha de Foz pra vocês. O Coi Restaurante, ele tem no JL, ele tem também aqui no Catuaí Paladium, na Avenida das Cataratas. E olha meu pratinho, gente. Olha que lindeza que tá esse sushi, esse sashimi de salmão que eu amo, tá? Em média de R$109 o quilo dessa refeição. Logicamente, você pega ali o que você quer comer, o que você gosta. E, galera, é um ambiente bem gostoso aqui nesse shopping. Aqui é a vista de fora, ó, do shopping. Aqui onde tem esse trabalhado ali é a Praça de Alimentação. Mostrando pra vocês terem uma ideia. E lembrando, então, que esse é o segundo shopping de Foz do Iguaçu. O shopping mais novo. E ele fica aqui bem na Avenida das Cataratas do Iguaçu. Olha só. Restaurante Coi, então, pra quem gosta de comida japonesa oriental. E aqui, gente, depois da refeição, eu gosto de frequentar o cheirinho bom. Cheirinho bom, sim. Cheirinho da fazenda lá de Minas Gerais. Olha, cheirinho bom. Cafezinho passado na hora. Aquele bolinho da fazenda. Pimentinhas. Um lugar super bem decorado, super agradável. Pra quem curte tomar um cafezinho maravilhoso. Eu recomendo uma degustação aqui no cheirinho bom, tá? Aqui tem os precinhos dos cafezinhos. Ó, você sabe que preço de shopping é preço de shopping, né? Mas eu amo fazer esse momento com a minha família. E dar uma paradinha, fazer uma pausa. Eu sei que shopping é meio corrido, meio agitado. Mas eu gosto de desacelerar no shopping também. Então, fica a dica pra vocês do cheirinho bom. Escolha o seu café. Escolha o seu bolo. E curta a sua vida. Aqui no Resenhas da Vida. Olha só, galera. Olha que delícia. Tem muita coisa boa, né? E, então, fica pra vocês aqui essa diquinha. Enquanto eu tomo o meu cafezinho. E mostro pra vocês aqui o meu pão de mel mineirinho também. Que eu amo. Me diz aí, quem é fã de um cafezinho passado na hora, gente? Coadinho. Ai, que delícia. Tô aqui no cheirinho bom, tomando um cafezinho. Com o meu sobrinho lindo. Vou fazer um unboxing do meu pão de mel. É unboxing, fala? Unboxing. Unboxing. Tcharam! Olha! Que delícia de momento aqui, junto com minha família. Delícia total. Então, vou deixando vocês aqui agora com esses momentos. Curtindo no Catuaí Paladium. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Deixa um like, um joia. Curta esse canal. E não esquece, galera. Encaminha pra muita gente. Deixa um feedback pra mim. Que esse é o Resenhas da Vida na Fronteira. E aqui eu conto sempre histórias reais. De vida muito feliz. E com muito bom humor. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri